Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando e com muita saúde. Vamos dar início ao capítulo 16, Átomo, Eternamente em Movimento. E para facilitar o nosso entendimento sobre o átomo, é importante compreendermos o que é matéria. A matéria é tudo aquilo que tem massa, ocupa lugar no espaço e pode ser sensível aos nossos sentidos. Lembrando que os nossos sentidos são tato, visão, audição, olfato e paladar. Então um carro, uma pedra, a água, o ar, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço vai ser um exemplo de matéria. E a partir da matéria nós temos algumas classificações, como por exemplo a classificação de um corpo. O corpo é uma porção limitada da matéria, como por exemplo esse bloco feito de rocha. Ele é uma porção, ela é somente uma parte de uma rocha grandona que foi lapidada com esse formato. E a partir do corpo a gente consegue compreender o conceito de objeto. O objeto é uma porção limitada da matéria com uma utilidade clara ao homem. Então a partir dessa rocha, esse bloco de rocha, nós construímos ali uma pia de granito. Então uma porção limitada da matéria, porém ela tem uma clara utilidade. A pia, ela serve ali para facilitar as tarefas domésticas. Beleza? Galera, e a matéria, ela é composta de átomos, que são unidades em que acreditavam-se ser indivisíveis. Por isso, esse nome de átomo. A é um prefixo de negação, tomo é divisível. Ou seja, o átomo, quando foi pensado pela primeira vez, significa não divisível. Beleza? Porém, hoje nós sabemos que isso não é verdade. Os átomos são formados por outros elementos microscópicos conhecidos como os prótons. Os prótons possuem as cargas positivas. Os elétrons, que possuem carga negativa. E os nêutrons, que não possuem carga. E os prótons, eles se situam no núcleo do átomo, juntamente com os nêutrons. E os elétrons, eles ficam em movimento ao redor desse núcleo, numa região chamada eletrosfera. E na natureza, ela tem a presença de vários átomos. E esses átomos, eles vão formar ali essa grande variedade dos elementos químicos que nós conhecemos. E nós chamamos de elementos químicos, um conjunto de átomos que apresentam a mesma quantidade de partículas positivas em seu núcleo. Então, os átomos que possuem a mesma quantidade de prótons, que são as partículas positivas, nós vamos chamar ali de mesmo elemento químico. E cada elemento químico, ele possui um símbolo. E esse símbolo, ele pode ser formado por uma ou duas letras. Depende de cada um. Beleza? E esses elementos, eles podem se unir para formar ali as moléculas. Então, observando na animação. Perceba que nós temos ali um elemento químico que é vermelho. Que tem o símbolo O, que nós chamamos de oxigênio. E nós temos o elemento químico azul, que ele tem um símbolo H, que nós chamamos de hidrogênio. Percebam que tem ali traços ligando o átomo de oxigênio com os átomos de hidrogênio. E é justamente essas ligações que eles realizam para poder formar a molécula de água. Por exemplo, nesse caso que está sendo representado. Então, dois átomos de hidrogênio ligado com o oxigênio irá formar uma molécula de água. Beleza? Galera, essas substâncias químicas, ou moléculas químicas, elas vão se unir ali, formando as diferentes substâncias como nós conhecemos. E uma substância, ela é considerada pura quando em uma amostra a gente só identifica apenas a presença daquela substância. E cada substância possui propriedades e composições particulares. Beleza? E nós podemos classificar as substâncias químicas puras em dois grupos distintos, de acordo com os tipos de átomos presentes na sua composição. Elas podem ser classificadas como simples ou compostas. Que diferenças são essas? As substâncias simples é quando elas apresentam apenas um tipo de átomo. Beleza? E essas substâncias, elas apresentam características próprias, propriedades físicas constantes, e elas são formadas apenas por um único tipo de átomo. Como, por exemplo, o gás de hidrogênio, que ele é formado somente pelo hidrogênio. O gás oxigênio, que ele é formado somente pelo oxigênio. O gás nitrogênio, que ele é formado somente pelo nitrogênio. O gás ozônio, que é formado somente por oxigênio. Diferente do gás oxigênio, ele tem três oxigênios na composição da sua molécula. Ou apenas os elementos que têm apenas um átomo só, como, por exemplo, o ferro, o ouro. Tudo bem? Diferente da substância composta, que elas apresentam características próprias, propriedades físicas constantes, porém, são formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes. Como, por exemplo, a água, que ela tem o H2O, a amônia, que tem o NH3, o ácido sulfúrico, que tem o H2SO4. Mas por que esses elementos químicos apresentam mais de um elemento... Por que essas substâncias apresentam mais de um elemento químico e o ferro não? Então, percebam que lá na fórmula química da água, nós temos o hidrogênio e o oxigênio, os dois representados por uma letra maiúscula. Diferente do ferro, que tem uma letra maiúscula e a outra minúscula. Então, os átomos que possuem o seu símbolo químico, que tem a presença de duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Quando for as duas letras maiúsculas, indicam que são átomos diferentes. Beleza? Galera, as substâncias podem não ser puras, elas podem ter a presença de outras substâncias agregadas a elas. O que nós chamamos de misturas, que são sistemas formados ali pela interação de moléculas de duas ou mais substâncias. Então, quando nós colocamos duas ou mais substâncias em contato, as moléculas vão interagir em maior ou menor grau. Se a interação entre as moléculas do sistema é parcial, nós chamamos essa mistura de heterogênea, que no caso é uma interação de menor grau. E se a interação entre as moléculas for total, nós chamamos ali de homogênea. Beleza? E assim, como por exemplo, nós encontramos a água mineral. Perceba ali no rótulo da água mineral que ela é composta por diversas substâncias. Porém, quando nós olhamos na garrafa, a gente só consegue enxergar a água. Isso porque ocorre uma interação total entre as moléculas que fazem parte ali da água mineral. Então, nesse caso, a gente só consegue enxergar uma única fase. Fase é a quantidade de substâncias que nós enxergamos. Quando nós observamos uma água mineral dentro da sua garrafa, a gente só consegue enxergar a água. Então, nós conseguimos enxergar apenas uma única fase. Tudo bem? A gente só enxerga a substância água. Tá bom? E é importante observar que em todos os pontos dessa mistura homogênea, são observadas as mesmas características, como densidade, cor e aspecto. Tá bom? É importante observar que as misturas homogêneas também são chamadas de solução. E seus componentes são classificadas em soluto, que é aquele que aparece em menor quantidade, e se dissolve na substância que aparece em maior quantidade, que é chamada de solvente. E o soluto mais o solvente formará a solução, assim como nós vimos lá no início do ano, ainda nas aulas presenciais. Tá bom? E há também as misturas heterogêneas. Elas são chamadas assim porque nós conseguimos enxergar duas ou mais fases a olho nu. Como, por exemplo, a água e o óleo. Percebam que a água e o óleo, eles não se misturam. Então, observando o copo com a água, nós conseguimos enxergar a fase da água e também a fase do óleo. Então, nesse caso, essa mistura, como ela não está totalmente homogenizada, ela não está totalmente misturada, isso porque ocorre uma interação fraquíssima entre as substâncias que estão compondo ali essa mistura, ela vai ter a sua densidade, cor e aspectos diferentes em cada um dos pontos dessa mistura. Beleza? Nesse caso, ela é uma mistura bifásica. Ela tem duas fases. Tá bom? Nós temos a fase da água e nós temos a fase do óleo. Então, nesse caso, eu, a olho nu, consigo enxergar duas fases diferentes. Tudo bem? E quando apresenta três fases, a mistura homoeterogênea, ela é chamada ali de trifásica. E quando tem quatro ou mais fases, nós chamamos de polifásicas. Tá bom? E nesse caso, as misturas, elas são passíveis de serem separadas. Ou seja, mesmo as misturas sendo homogêneas ou heterogêneas, a gente consegue separar cada um dos componentes que formam essa mistura. Isso acontece muitas vezes no nosso dia a dia, porque em diversas situações, a gente precisa obter as substâncias de forma separada. Beleza? E nesse caso, para separar as substâncias, nós temos que levar em consideração alguns fatores. Como, por exemplo, o tipo de mistura, se ela é homogênea ou heterogênea. O estado físico dos seus componentes, se ela é sólido, líquido ou gasoso. E também as propriedades físicas dos materiais que constituem essa mistura. Beleza? Vamos aí começar pelas propriedades físicas, que seria o ponto de fusão e ebulição. A matéria, ela apresenta os três estados físicos, que é sólido, líquido e gasoso. E percebam que essas substâncias, em cada um dos seus estados físicos, são passíveis de mudar a sua estrutura de acordo com a quantidade de calor que está envolvido. Então, ocorre a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido e também do sólido para o gasoso e do gasoso para o líquido. É importante observar que, nesse caso, a gente só altera o estado físico da substância. Nós não alteramos a substância. E é importante observar que as substâncias simples e compostas, quando estão no seu estado puro, elas têm pontos de fusão e ebulição bem definidos. O ponto de fusão é a passagem do sólido para o líquido e o ponto de ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Beleza? Há também uma outra propriedade muito importante, que é a densidade, que é a relação entre a massa, a massa é a quantidade de matéria de uma substância, e o seu volume, que é ali a extensão ocupada por essa matéria. Então, observando ali, que se a gente encher dois recipientes idênticos em tamanhos e formatos com a mesma quantidade em litros, de líquidos diferentes, e pusermos um a um em uma balança, é possível que a gente obtenha ali valores diferentes. Isso porque a densidade desses líquidos serão diferentes. Para calcular a densidade, basta aplicar uma formulazinha, densidade é igual a massa dividido pelo volume, tá bom? É a partir da densidade que a gente consegue compreender ali essa torre de líquidos. Percebam que nós temos líquidos diferentes, com densidades diferentes, e nesse caso é uma mistura heterogênea. Percebam que eles não se misturam mesmo, tá bom? E aí, no momento que a pessoa joga alguns objetos, esses objetos se espalham no meio desse copo, porque ele apresenta densidade, esse objeto apresenta densidade, menor do que os líquidos que estão abaixo dele, tá bom? Uma outra propriedade física importante é a solubilidade, que é a capacidade que o soluto tem de se dissolver em certa quantidade de solvente, tá? Então, observem o seguinte, no momento em que essa substância, ela entra nesse copo com água, as moléculas que formam a água vão separar cada um desses componentes. E há alguns fatores que aceleram essa solubilidade, como por exemplo, misturar ali o soluto com o solvente, com o auxílio de uma agitação. Então, quando a gente coloca o açúcar no copo e mistura com a colher, a gente está facilitando a solubilidade e até mesmo a alta temperatura, tá? Quando a gente esquenta o café, esquenta a água para fazer o café, nós estamos aumentando a capacidade de solubilidade da água. Isso porque em altas temperaturas, o solvente tem uma maior capacidade de dissolução, tá bom? Bom, galera, para separar os componentes de uma mistura homogênea, é importante a gente observar que alguns métodos, eles são fundamentais, como por exemplo, os métodos fracionários. Esses processos, eles são realizados com a mudança de fase das substâncias, tá bom? E os fracionamentos, eles se baseiam na constância da temperatura dos pontos de fusão, ebulição, solidificação e liquefação das substâncias puras. Vamos começar aí com a separação de misturas homogêneas entre o sólido e o líquido, como por exemplo, a destilação simples, que utiliza um aparelho chamado destilador, como pode ser visto nessa imagem aí abaixo, tá? E a mistura, ela é colocada no balão de vidro, onde é fervida. Esse balão, ele é fechado, e ele é comunicável apenas com um tecido chamado condensador. O vapor resultante dessa fervura, ela passa pelo condensador, no qual ele vai sofrer um resfriamento. Então, ele vai se condensar, ou seja, vai passar do estado gasoso para o estado líquido. E assim, o vapor retorna a sua fase líquida, e é gotejado num outro recipiente, enquanto o sólido permanece no vidro que está ali, próximo ao destilador. Tá bom? Há também uma outra forma de separar os sólidos do líquido, que é o processo de cristalização fracionada, onde o objetivo é separar substâncias sólidas misturadas a um líquido. E aí, vários sólidos podem estar diluídos num mesmo líquido, em quantidades diferentes, como por exemplo, água, sal e açúcar, todo mundo misturado, tá? Enquanto o líquido evapora, o sólido menos solúvel se cristaliza antes dos demais, separando assim da mistura. Como por exemplo, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ele é obtido assim, dessa maneira. Beleza? Então nós temos aí uma saleira, que é um local que ocorre a produção de sais de cozinha. Percebam aí que a água do mar, ao evaporar, deixa essa grande quantidade de sal. Beleza? Há também uma separação de misturas homogêneas entre líquidos e líquidos, como por exemplo, a destilação fracionada, onde os líquidos são destilados separadamente, em uma aparelhagem adequada. E ao atingirem os diferentes pontos de ebulição, esses líquidos vão se separando. Então, por exemplo, para separar os componentes do petróleo, basta a gente aumentar a temperatura de pouquinho em pouquinho, para que a gente possa separar os diferentes componentes que formam o petróleo e que são úteis aos seres humanos. Há também a separação de misturas homogêneas entre sólidos e sólidos, que nós chamamos de fusão fracionada, que nesse caso, dois sólidos diferentes estão formando ali o mesmo componente, como nós podemos classificar o enxofre e a areia. E no momento em que essa mistura é aquecida, o enxofre se torna líquido, diferente da areia, que a areia ainda continua sólida. Então, nesse caso, o enxofre é derramado, pois ele está líquido, e a areia fica sólida. Então, a gente consegue separar esses componentes numa boa. Esse tipo de separação é muito utilizado na siderurgia, para a obtenção do ferro limpo. Beleza? Galera, há também a separação de misturas homogêneas em componentes gasosos. Nesse caso, nós chamamos de liquefação fracionada, que é o processo usado para separar os componentes de uma mistura gasosa, como, por exemplo, os gases que formam ali a atmosfera. Nesse caso, ocorre a diminuição da temperatura, e os gases vão passando do estado gasoso para o estado líquido. Isso porque cada gás tem o seu estado ali de condensação diferente. Beleza? Há também os diferentes processos de separação de misturas heterogêneas. Então, para decompor uma mistura polifásica, podemos fazer uso de vários processos diferentes, conforme o tipo de mistura a ser desassociado. Entre os mais utilizados estão a sedimentação, decantação, sifonação, centrifugação, filtração, atração magnética, catação, tamização, ventilação, levigelação, dissolução fracionada, funil de decantação e flotação. São diferentes métodos de separação de misturas para facilitar ali a diferenciação de cada uma das substâncias que formam essa mistura. Beleza? Vamos começar aí com o sólido mais o líquido, como nós podemos utilizar a sedimentação. E a sedimentação consiste em deixar essa mistura parada, até que a parte sólida, por ser mais densa do que o líquido, por ser mais densa que a água, por exemplo, vai se depositar no fundo rapidamente. Isso a gente consegue observar, por exemplo, na água do mar. Quando tem ali uma mistura com um monte de areia, ao deixar essa água paradinha num único recipiente, a areia se acumula no fundo. Beleza? E esse processo pode ser vivenciado em vários processos de preparação de alimentos e bebidas. Já a decantação é a separação em si. Ou seja, quando a gente consiste em retirar da parte líquida, despejando o líquido cuidadosamente em outro recipiente. Então a sedimentação é quando o sólido se acumula no fundo e a decantação vai ser a separação. Nós vamos retirar a parte líquida da parte sólida. Beleza? Há também a sedimentação. Após a sedimentação ocorre o processo de sifonação. A sifonação ocorre através de um tubo, como por exemplo uma mangueira, ou até mesmo recipiente, que vão retirar ali o líquido através de um desnível. Como por exemplo o balde está em cima do aquário e ele recoloca a água. No momento de retirar a água do aquário, basta colocar o balde embaixo e que o líquido, fazendo uma sucção, o líquido vai sair. Beleza? Através dessa mangueira. Beleza? Há também o sólido mais o líquido, que também é um processo de centrifugação, que é utilizado para acelerar a decantação ou a sedimentação, em que a parte mais densa da mistura vai se depositar no fundo pela ação da gravidade. A gente observa muito isso nas máquinas de lavar, para facilitar a secagem da roupa. Nesse caso ela separa a água da roupa, deixando a roupa ali um pouco mais seca, saindo só um pouco úmida da máquina. Beleza? E também a filtração. A filtração nesse caso utiliza um filtro de papel ou porcelana, que ele funciona como uma peneira microscópica. Tem pequenos poros, pequenos buraquinhos, que retém o sólido, deixando apenas o líquido passar. Beleza? Há também a separação de misturas heterogêneas entre líquidos e líquidos, que nesse caso utiliza ali um funil de decantação. Ele é utilizado ali para separar as misturas de dois líquidos imissíveis. São líquidos que não se misturam, que não se dissolvem um do outro, ou seja, formam um sistema bifásico com duas fases, como por exemplo a água e o óleo. Então nesse caso tem uma regulagem ali que permite a passagem de pouquinho em pouquinho do líquido através dessa torneira que existe nesse funil. Tá bom? Há também a separação de dois sólidos, como por exemplo a atração magnética, que ela pode ser utilizada quando um dos componentes da mistura tem propriedades magnéticas, ou seja, tem a capacidade de atrair ou repelir objetos, como por exemplo o ferro. Então nesse caso temos uma limalha de ferro misturada à areia e para separar os dois basta utilizar um imã, que esse imã vai atrair os ferros e deixar a areia. E assim a gente consegue separar os dois rapidamente. Tá bom? Há também um outro processo que é muito utilizado no nosso dia a dia, que é a catação, que é um processo de separação manual dos diferentes sólidos. A gente utiliza isso para separar, por exemplo, os feijões. Tá bom? Há também a tamização, também conhecida como peneiração. Nesse caso utiliza uma peneira e que essa peneira vai separar os grãos menores desse sólido dos grãos maiores. Beleza? Há também a ventilação, que é um processo bastante simples e muito útil, em que o vento vai separar os objetos de pesos diferentes. Há também a levigação, que separa os sólidos de densidades diferentes. Ela é muito utilizada em garimpos, na extração de minérios e pedras preciosas. Nesse caso, as rochas que contêm pepitas de ouro, por exemplo, é triturada e colocada em água corrente. Aí o ouro, por ser mais denso que a rocha, afunda e a correnteza da água leva embora a rocha triturada, deixando assim somente o ouro. Há também a dissolução fracionada, como, por exemplo, se a gente derrubar um sal na areia, como o sal se mistura com a água e a areia não, para a gente separar esse sal da areia, basta a gente adicionar água. E assim, essa água se tornará salgada, pois vai ter se misturado com o sal. Depois, a gente espera a areia se depositar no fundo, faz uma filtração, para separar a areia da água, e depois, basta destilar essa água, aonde a água vai evaporar, e o sal vai continuar no estado sólido. Beleza? Há também, ali a flotação, a flotação é a separação dos sólidos de mistura, que ocorre graças à adição de um líquido de forma intermediária, de densidade intermediária. Então, por exemplo, nós temos uma serragem, e nós temos a areia. Basta adicionar água, pois a serragem, ela é menos denso que a água, e a areia é mais densa que a água. Então, a água, ela vai flutuar ali, toda a serragem, e a gente consegue fazer toda a separação. Beleza? Galera, tarefa do capítulo, o investigue na página 277, 281, 285, 286 e 288, exercício de sua memória, na página 277, exercícios 1 ao 5, página 289, exercícios 1 ao 3, e o ciência prática, na página 291, com exercícios 1 ao 11. Beleza? Galera, se cuidem, utilize suas máscaras, sempre que forem justos, lave sempre suas mãos, e estamos juntos virtualmente, saudade de cada um de vocês. Beleza? Deu para matar um pouco a saudade, ali no Drive-To, de algumas pessoas, outras não puderam ir, infelizmente. Tá bom? Galera, qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom? Um abraço, se cuidem, tchau, tchau.